Fala cinéfilos! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza? Tranquilo? Bom pessoal, estou de volta aqui em mais um vídeo onde eu vou mostrar para vocês as minhas últimas aquisições, tá bom pessoal? Mas assim, tem filme aqui que eu já adquiri tem algum tempo, né? Então é realmente assim, as últimas, não quer dizer que eu readquiri agora nesse último mês, tá? Enfim, vocês já entenderam aí o vídeo, então vamos lá ver o que que entrou aqui na coleção de novo nos últimos tempos, beleza? Então vamos lá, mas primeiro, roda a vinheta! Bom, e se você é novo aqui no canal, acabou de chegar aqui agora e ainda não é inscrito, considere-se aí se inscrever aqui no canal, né? Não custa nada e dá uma força aqui para a gente. Bom pessoal, vamos lá! Sabemos que a mídia física está num período aí bem triste, né? Bem lamentável. Não está tendo mais lançamentos, uma coisinha ou outra. Eu já comentei minha opinião sobre isso. Vou deixar o link aqui, né? Do vídeo, se você ainda não viu. Enfim, vamos lá! Então eu estou procurando, assim, alguns filmes que eu quero muito na minha coleção, filmes antigos, de catálogo, que eu ainda não tenho, alguma coleção que eu quero completar, alguma coisinha. Então eu estou fazendo isso, né? E adquirindo aí alguns filmes. Bom, o primeiro que eu tenho para mostrar aqui para vocês é um excelente filme, tá? Baseado aí numa história real. É esse filme aqui, Mãos Talentosas. Um filme em DVD. Temos aqui o Cuba Junior, né? E ele é dirigido aqui pelo Thomas Carter. Eu já assisti esse filme, é um filme bem bacana, baseado numa história real aí do médico, né? Do Ben Carson, tá, pessoal? Aqui parece que ele está um pouco sujo e tal, mas é realmente da capinha, tá? Esse aqui eu comprei novinho. Comprei ele lacrado. Olhem só. O que temos de bônus aqui? O idioma do filme em português, inglês, espanhol. Todos em 5.1 do digital, tá, pessoal? Legendas também. Aí temos alguns extras por trás das câmeras. Triunfo e Inspiração, a Jornada do Dr. Ben Carson e Seleção de Cenas, tá, pessoal? Vamos ver como é a arte do disco. Olha, ele tem uma arte interna. Olha aí que bacana. Uma arte aqui toda branca, né? Olha só que legal. Do jeito que é por dentro, né? E a mídia é toda branca, né? É um padrãozinho aí da Sony. Então, esse aqui é o primeiro que entrou para a coleção aí que eu estou mostrando para vocês. E agora, vamos para o próximo. Bom, o próximo, pessoal, também é um ótimo filme. Um filme que eu já comentei desse filme aqui no canal, dirigido pelo Afonso Cuarão, que é Filhos da Esperança, né? Então, esse aqui, aqui eu tenho uma edição que aqui informa, né? Aqui é dois discos, mas, na verdade, da pessoa que eu comprei, ela falou que é só um disco mesmo, né? O outro, não sei se ela perdeu ou não. Então, realmente, olhem só, é somente um disco, né? Um disco com o filme. Mas está aqui, excelente filme, excelente filme, pessoal. Um filme de 2006. Então, tem áudio também em inglês, português, espanhol, legendas também, tá? Tudo certinho. E, realmente, os extras, né? Que tem um monte de extras, ficaria tudo no disco 2, né? Aqui no disco 1 não tem nada de extras, tá? Mas é um filmaço. Ouvi boatos que iria sair em Blu-ray aqui no Brasil, algo assim. Mas acho que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nadinha, tá bom? Então, mais um item aqui que entrou para a coleção. E vamos para o próximo. O próximo, pessoal, faz parte aqui de uma coleção, né? Do Mr. Bean. Então, temos aqui Mr. Bean, mais atrapalhado do que nunca. Esse aqui é um filme, né? Que foi lançado em 1997, aqui do Mr. Bean. Tem áudios em inglês, português, espanhol e tailandês. Todos 5.1 do Obdígito, né? Um filme de 89 minutos. Olha só como que é aqui a parte de trás. Eu já mostrei aqui para vocês, aqui no canal, a minha coleção do Mr. Bean. Se você também não viu, vou deixar o link aqui, tá? Eu gosto do Mr. Bean. Marcou. Marcou na infância, eu assistia na TV. E aí eu tenho aqui algumas coisinhas do Mr. Bean na coleção. Beleza, pessoal? Então é isso e bora para o próximo. Bom, galera, o próximo é um dos filmes mais rentáveis da história aí. Do cinema. Bruxa de Blair, pessoal. Esse filme aqui não custou nada. Preço de pinga. E arrecadaram um monte com esse filme aqui, né? Um dos filmes mais rentáveis aí de todos os tempos. Esse filme, essa edição aqui tem o áudio em inglês e português. O português está no Dolby Digital 2.0. Assim como o inglês. Formato da tela 4x3. Aquela tela quadradinha ainda, né? Então esse aqui, acho que é isso que todo mundo já conhece. Quem não conhece, é um estilo de filme, né? Que é como se eles quiseram fazer que fosse real. Então tem um grupo de amigos que eles vão lá acampar no meio da floresta. E o filme todo se passa por uma câmera, né? Que o cara segura nas mãos e vai e tal e tal. Então apareceu muito real. Um monte de gente na época, né? Falou que era real. Que tudo que acontece no filme foi verdadeiro. Mas é tudo mentira. Foi só para vender. Só marketing, né? E funcionou bastante. Porque esse filme aqui foi um tremendo sucesso. Para a arte do disco não tem nada, pessoal, tá? Então esse aqui também entrou aí recentemente na minha coleção. Eu ainda não tinha. Eu não tenho o segundo, né? O Bruxie de Blair 2. Eu acho que eu nunca nem assisti, tá? Agora esse aqui eu já assisti. Para quem não conhece, fica a indicação. Muito interessante conhecer esse filme aqui, tá bom? E vamos lá para o próximo. Bom pessoal, o próximo aqui é o último DVD. Que eu quero mostrar nesse vídeo. Um filme com o Nicolas Cage. A rocha. Eu gosto do Cage, pessoal. Pelo menos os filmes mais antigos dele, né? Recentemente ele não fez tantos filmes legais e tal. Mas ele tem uns filmes antigos que é muito top. Esse aqui é muito bom também. A rocha. Idiomas em inglês e português. Legendas em inglês e português também. E esse filme aqui, se eu não estou me enganado, pessoal. Quando eu assisti, ele tem muita borda preta. Eles meio que pegaram... Deixa eu ver se aqui fala o formato da imagem. Mas ele é... Parece que pegaram... Colocaram a imagem no meio da TV. Tem borda preta do lado e tem borda preta em cima. Ficou só um miolinho ali. Se eu não me engano é isso. Eu não gostei muito desse formato dessa imagem, sabe? Parece que pegaram 4x3 e mutilaram em cima e mutilaram embaixo. Não sei. Algo assim. Mas olha só aqui por dentro. Esse filme foi lançado em Blu-ray também, né? Tem o Blu-ray dele. Talvez não é tão fácil de encontrar. Mas ele foi lançado em Blu-ray também. Então esse aqui, a rocha, também entrou na minha coleção. E agora vamos para os Blu-rays. Bom, galera. O primeiro Blu-ray que eu quero mostrar aqui pra vocês é um filme massa. Um filme que eu adoro. Do Jim Carrey. Que é O Mentiroso. Adoro esse filme, pessoal. É muito divertido. Eu tenho ele aqui também em DVD. Mas a hora que eu vi que foi lançado aqui o Blu-ray, né? Aqui no Brasil. Eu quis muito pegar essa edição em Blu-ray. Porque eu adoro esse filme. Esse filme aqui, alto fator replay. Assisto direto e não me canso, né? Então olha só como que é aqui a arte da frente. Olha só aqui a parte de trás. A lombadinha. Áudio em inglês. Áudio em português, tá? Pessoal, português está no 5.1 DTS. Com filme de 86 minutos. E a arte do disco é igual a da capa. Olhem só. Todo branco. E ele vem com a segunda capa. Que é aquela capa vermelha, né? Que é a capa do DVD que eu tenho. Então ele tem essa segunda capa. Mas eu deixei essa branquinha mesmo. Que é pra ficar diferente do DVD, né? Então aqui, filmaço, O Mentiroso, do Jim Carrey. E vamos para o próximo. Bom, o próximo filme, pra quem me segue lá no Instagram. Aliás, pra quem ainda não conhece lá, o Instagram do canal é arroba canal underline cinefilia. Quem me segue lá, eu já postei esse filme lá. Já postei a imagem dele lá. Que é o Matrix, né? O último filme do Matrix. Então, esse aqui é um filme meio polêmico. Uns gostou, outros não gostou. Filme desnecessário, né? Outros, né? Tanto faz, tanto fez. Eu assisti a primeira vez, achei bem ruim. Segunda vez, mais ou menos. Mas eu ainda tenho a opinião que não precisava. É um filme que não precisava. Eu acho que quando fecha uma trilogia, fecha uma franquia muito bem fechada e tal. Eu deveria mexer mais, né? Mas enfim, o pessoal quer arrancar dinheiro de tudo quanto é lado. Então, pra não ficar também com a coleção incompleta. Você fica naquela, né? Vou completar a coleção? Não vou. Vou ficar com a coleção incompleta. Acabei pegando isso aqui. Aqui também. Olha só como que é por dentro. Ele tem uma arte interna lá, tá vendo? Tem a Trinity. Aqui com a mão e tal. Mas é um pouco escura a arte, um pouco borrada. Mas tem uma arte de fundo aqui, uma arte interna. Tá bom, pessoal? O português está no Dolby Digital 5.1. Acho que é isso. Agora o inglês está no Dolby Atmos. O inglês está bem forte, né, pessoal? E aí tem vários extras aqui. Tem alguns extras, não é verdade? Então, a Matrix transformou a ação no cinema e os cineastas, mais uma vez, mudaram o jogo. Vá além do código e descubra como foram feitas as cenas mais eletrizantes e emocionantes de Matrix Resurrections. E como elas foram elevadas para o próximo nível. Então, tem alguns itens aqui de material extra. E agora vamos para o último Blu-ray, que é sensacional. Bom, pessoal. O último Blu-ray, eu nem entendi até agora como que eu paguei esse valor. Bom, o Blu-ray é perna longa, né, 80 anos. Essa edição aqui, que eu comprei na Amazon, pessoal, é uma edição enluvada, né? Olhem só. Aqui inclui 20 curtas restaurados e remasterizados, desenho, Looney Tunes e muito mais. Por que eu fiquei espantado? Eu acho que, se eu não me engano, esse item aqui, ele veio numa promoção R$29,90. Alguma coisa assim. E eu não sei o que rolou lá, eu botei no meu carrinho. Eu não sei se eu tinha alguma coisa de desconto, não sei. Sei que a hora que eu fui fechar o pedido, deu R$4,99, pessoal. Eu paguei R$4,99 nessa edição aqui. Não acreditei, não entendi o que aconteceu, o que estava rolando naquela semana. Se tinha alguma promoção, sabe, de desconto. Eu não sei. Eu sei que saiu R$4,99, não entendi até agora o que aconteceu. Olha só como que é por dentro. Aqui tem a lista dos episódios, né? E aqui o que tem de extras. Então, de extras tem por trás dos desenhos. Pato duro na sorte, pavio curto, 50 anos de perna longa em 3 minutos e meio. Bônus desenho Looney Tunes. Então, tem um bônus aqui no desenho Looney Tunes que eu não cheguei a assistir. Mas, do perna longa tem 20 episódios, né, pessoal? 20 curtas aqui. 20 curtas daqueles do perna longa. Olhem aí. A edição aberta. Por R$4,99? Acho que está valendo, né, pessoal? Lá fora foi lançado uma edição parecida com essa, mas com três discos, né? Uma edição bem completa, com muito mais episódios, muito mais informações e tal. Mas aqui no Brasil foi lançada essa ediçãozinha aqui. E para quem cresceu assistindo esse cara aqui, é realmente uma nostalgia poder ter alguns episódios remasterizados em alta definição aqui na coleção. Muito, muito bacana. Beleza, então, meus amigos? Bom, era isso que eu queria apresentar aqui para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não esqueça de deixar aqui embaixo a sua opinião. O que você achou dessas minhas aquisições? Beleza, pessoal? Então é isso. Aquele abraço e até o próximo. Aquele abraço.